Ah, ah, por favor, ajude a gente. Uma ferro desagradável. Um grande terror se aproxima. Ludwig, o amaldiçoado está vindo. Misericórdia. Misericórdia para nós. Olha trilha sonora, olha trilha sonora. O que é que está indo? O que é que está indo? Eu não quero é A melhor monarca Ah, vocês vivem ao meu lado O tempo todo O ar que me compôs A CIDADE NO BRASIL Morra, fé do mundo!